Boa noite, pessoal. Começando aqui a coletiva com o técnico Vinícius Bergantin. Professor, boa noite. Queria que o senhor definisse a atuação hoje da equipe. Qual a conclusão que o senhor chega do jogo de hoje? Boa noite. É uma pena, né? A equipe produziu muito, teve um volume de jogo absurdo. A gente estava até conversando ali, a comissão técnica, que fazia muito tempo que a gente não tinha um volume desse, com tanta posse de bola, escanteios. Logo no começo do segundo tempo, ali, duas grandes chances, né? Do Tiaguinho, do Luiz. A equipe produziu para mais. Infelizmente, a gente não conseguiu ser efetivo. No primeiro tempo, eu acredito que a gente também teve um volume bom, mas faltou um pouco mais de agressividade para a gente definir as jogadas ali no último terço, fazer a bola passar mais rápida na área, ter mais agressividade para as definições ali, mas os jogadores, né? Acho que só faltou o gol. Faltaram os gols, na verdade, porque a equipe produziu para isso, mas infelizmente não teve essa efetividade. Tem noite que parece que não é noite, né? Dia que parece que não é dia. Pelo que o CSA produziu hoje, né? Causou uma surpresa, de certa forma, que o torcedor veio para aqui para ver uma atuação semelhante à que teve realmente contra a equipe do Internacional. As perdas que você teve, o Italiário não pôde jogar, tu vai fazer o exame ainda hoje, né? Você não contando com o Juan também na lateral. Isso trouxe alguma influência no resultado ou não? Olha, eu não sei se influência no resultado. O Hernandes voltou, voltou muito bem. O Luiz se movimentou bastante. Depois a entrada do Jô também que deu trabalho. É duro achar uma causa só agora, né? É difícil você falar que um jogo é bom quando você perde, né? Mas realmente o nosso jogo a gente produziu para mais. Eu bato muito na questão da efetividade, com tantos escanteios, tantas definições, chances de gols. Se ele ser um campeonato muito traiçoeiro, que a gente tem que entender mesmo, né? Buscar um jogo que se acaba saindo na frente, você abre o placar, de repente você tem mais calma, controle para matar o jogo. Mas é o campeonato, né? A confiança veio, se defendeu bastante e a gente, nas vezes que tivemos as oportunidades, não conseguimos transformar em gols. Boa noite, professor. Agora na sequência, dois jogos, né? Fora de casa, o Ipiranga, depois o Floresta. A postura da equipe nesses dois jogos de fora. O senhor, o campeonato brasileiro é um campeonato longo, gosta de ir para cima na casa do adversário, vai ter um comportamento mais estruturado nas suas linhas. Porque o CSA, a gente viu contra o Inter que foi usado, foi para cima, propôs o jogo. Hoje também, só que a bola não entrou. Vai mudar um pouco do CSA jogar ou vai manter na mesma linha? Olha, cada jogo tem sua história, a leitura sua boa, né? Dos dois jogos, do Inter hoje também. Cada jogo, né? Ele vai se desenhar de uma maneira. Hoje foi de uma forma absurda, né? O volume, o tanto que a gente atacou e produziu. Eu acredito que seja, né? Não só por ser fora de casa, mas lá em Erechim, um jogo mais equilibrado, um jogo mais igual em termos de volume de jogo das duas equipes, né? De posse de bola. Vai ser um jogo diferente, talvez mais estudado, talvez um jogo mais de meio campo. Ainda a gente viu a boa equipe do Ipiranga no estadual, na estreia, mas eu acredito que seja um jogo mais equilibrado. Não seja um jogo de tanto domínio como foi hoje nosso. Então a gente tem que entender o campeonato, o contexto, a maneira... Acho que não tem que você mudar de forma absurda, mas você tem que entender o contexto. Depois a estreia, um jogo fora, você tem um equilíbrio maior para não se expor à toa fora de casa. O time criou, teve volume de jogo. Na sua opinião, existiu talvez uma falta de velocidade da equipe nos contra-ataques, por exemplo? Conseguir essa passagem de bola mesmo entre linhas com mais velocidade para pegar o adversário voltando para o campo de defesa? Isso é uma coisa que a gente cobrou no intervalo, da gente de repente pular etapas, tanto no contra-ataque quanto na construção. Se a gente jogasse a bola para o companheiro mais próximo, uma marcação baixa da equipe do Confiança, ficava mais fácil deles encaixarem a marcação. Se a gente conseguisse pular a etapa de volante já para o nosso ponta, do zagueiro já para o nosso ponta, a gente conseguiria quebrar um pouquinho mais o sistema defensivo deles. A gente sabe que isso poderia ter sido um diferencial, mas os atletas, como eu falei, é difícil falar que fez um bom jogo. Se a gente olhar só o volume, as chances, tudo, a gente vai ver que a gente fez um bom jogo. A gente não adianta nada agora a gente contestar, achar que está tudo ruim. A gente tem que trabalhar, continuar com a nossa convicção, saber que tem sempre ajustes. E infelizmente, hoje a gente produziu muito, mas não conseguiu fazer gols e sair com a vitória. Quando há tempo vai permitir essa viagem, vocês treinarem um pouco ainda, buscar alguns acertos? Porque parece que a logística é meio complicada. Vocês têm um voo até Porto Alegre, vão de ônibus até uma cidade próxima, de Erechim, para onde só viajam no dia do jogo. É dessa forma, Vinícius? É difícil para você treinar, até pelo tempo, de um jogo para outro. A gente vai amanhã para Chapecó. E Chapecó, a gente fica lá na sexta, treina no sábado, no centro de treinamento da Chapecó. Algum ajuste tático a gente consegue fazer, mas ainda vai ser um... Sábado de manhã os jogadores vão estar ainda muito desgastados, você não consegue dar um treino de verdade, mas sempre dá para você fazer um ajuste tático, de acordo com o jogo. E aí, depois, almoço, no sábado, a viagem para Erechim. Aí o descanso total até o jogo. Mas pouco dá para se fazer, mas sempre alguns ajustes a gente consegue fazer em algum treino tático, mas parado, sem desgaste para os atletas. Obrigado, pessoal. Obrigado para o seu coletivo encerrado.